Diogo Mas a saudade dela no meu peito ainda me consome Amigo, é verdade sim, a gente conversou Mas eu juro que eu não sabia que ela era o seu amor Mas você pode ficar tranquila e entre nós nada rolou Na verdade ela ainda te ama e até já te perdoou Cuidado amigo, você não pode mais vacilar Sua esposa é tão linda, um dia pode se cansar Mulher separada, é que nem pipa cortada no ar Não tem dono, alguém pode lhe pegar Alô senhor, simplesmente romântico Diogo, o romântico voltou Sei que você está fazendo o seu papel de homem Mas a saudade dela no meu peito ainda me consome Amigo, é verdade sim, a gente conversou Mas eu juro que eu não sabia que ela era o seu amor Mas você pode ficar tranquila e entre nós nada rolou Na verdade ela ainda te ama e até já te perdoou Cuidado amigo, você não pode mais vacilar Sua esposa é tão linda, um dia pode se cansar Mulher separada, é que nem pipa cortada no ar Não tem dono, alguém pode lhe pegar Mulher separada, é que nem pipa cortada no ar